Quer investir em renda fixa nos Estados Unidos? Nesse vídeo eu vou te mostrar três estratégias de investimento principalmente para aproveitar a onda de juros altos nos Estados Unidos. Eu também vou mostrar alguns exemplos, mas que não são recomendações de compra. Meu nome é Sidene, eu sou economista e analista CNPI. No nosso canal do YouTube nós trazemos informações sobre investimento no mercado americano com segurança. Mas se você busca ideias de portfólio, acesse o nosso site centraldorid.com.br e conheça a nossa carteira recomendada. 2022 foi o ano mais volátil para o mercado de títulos em décadas com os títulos de longo prazo sofrendo perdas recordes. A principal causa foi o aumento da inflação que trouxe consigo um ambiente de aumento de taxa de juros. Então nesse ambiente atual, os títulos de longo prazo seja títulos corporativos ou títulos do Tesouro provavelmente não são ativos ideais. Isso porque há um aumento da curvatura, a curvatura fica mais acentuada no caso dos títulos do Tesouro, mas também aumenta os riscos econômicos no caso dos títulos corporativos. E aí o mesmo vale para as ações preferenciais. Portanto, no cenário atual, os títulos de curto prazo eles são menos arriscados que os títulos de longo prazo. Nesse sentido, eu vou mostrar para vocês aqui três estratégias de investimento em renda fixa no curto prazo para a gente conseguir aproveitar esse ambiente de taxa de juros. Primeiro são os bonds, que são títulos à dívida emitidos por empresas, no caso muito parecido com as nossas debêntures, ou também pode ser emitido pelo governo. Até recentemente, os bonds não valiam quase nada, mas com as mudanças implementadas recentemente pelo FED, a partir de março de 2022 com o aumento das taxas de juros, os bonds passaram a ficar mais atrativos. Então, quando a gente está analisando bonds, a nossa análise deve ser muito parecida ao mercado de ações. Ou seja, aqueles setores que são mais arriscados, que são mais voláteis, eles acabam rendendo mais. E se a gente também está analisando títulos corporativos, nós também devemos observar a qualidade e os fundamentos da empresa, porque isso vai nos mostrar o quão arriscados são aqueles títulos. Se o momento é mais propício para títulos de curto prazo, então a gente precisa se atentar aos prazos de vencimento desses títulos. Como exemplo, temos bonds, como o Bank of America, com vencimento para agosto de 2024, com yield de 4%, o que não é nada mal para um título de um ano e meio. Assim como os bonds corporativos, encontramos também bonds do Tesouro, e é possível comprar de Tebil com vencimento em julho desse ano, com rendimento de 4,24%. E qual que é a desvantagem? O alto custo, há uma quantidade mínima de compra. Nesse exemplo, olhando pela Avenue, o mínimo para bônus corporativos são 10 e para ter bônus 50. Com preço em torno de 1.000 dólares cada, nós percebemos que é uma operação bem alta, o que restringe o número de investidores. É realmente um valor muito alto de entrada para a gente conseguir entrar nesse mercado de títulos. Mas aqui eu utilizei uma corretora, que foi a Avenue, como exemplo. Vocês também podem verificar a disponibilidade e a quantidade mínima em outras corretoras. Lá nos Estados Unidos, se você quiser comprar um bonde do Tesouro, é possível também utilizar o Tesouro Direto, que diferente do Brasil, que é feito através de corretoras, lá o Tesouro Direto, de fato, é direto. Entretanto, ele é restrito a americanos, cidadãos americanos que moram ou não nos Estados Unidos ou para pessoas residentes nos Estados Unidos. Então, para a gente aqui, nós não conseguimos comprar bondes do Tesouro através do Tesouro Direto. Para contornar essa restrição e termos acesso a bônus com investimento menor, nós temos à disposição os ETFs. Um exemplo é o iShare Short Term Corporate Bonds, que é o IGSB, um ETF lançado pela BlackRock, composto apenas por empresas com graus de investimento, com títulos com vencimento entre 1 e 5 anos e taxa fixa. A taxa de administração desse ETF é de 0,06% e existe, sim, risco. Qual seria esse risco? Principalmente o ambiente de taxa de juros. Pode ser que os investidores em títulos corporativos estejam avaliando esse ETF, esse portfólio, diferente dos investidores em títulos do governo. E, dessa forma, o desconto atual do título não compensaria o risco associado a ele. Mas se você deseja um ETF de títulos públicos, nós temos também à disposição o iShares 1-2-3-Year's Treasure Bond, SHY, também lançado pela BlackRock. Ele tem aí uma taxa de administração de 0,15%, ele possui um alto rendimento ali, está em torno de 4,5%, e possui também um perfil baixo de risco. A grande vantagem desse ETF é que ele distribui dividendos mensais e, além disso, ele não flutua com perspectivas de movimentações na inflação. É possível também comprar um ETF diversificado, como esse que aparece no vídeo de vocês, como Vanguard Short Term Bond, BSV, que está disponível na Avenue. Ele possui um portfólio de 72% composto de títulos do Tesouro e 24% em títulos corporativos e títulos com vencimento ali entre 1 e 5 anos. A taxa de administração desse ETF é de 0,04%. Por fim, se você está procurando investimento em renda fixa, a nossa terceira estratégia é a de ações preferenciais. Ações preferenciais? Isso mesmo, ações preferenciais pode ser considerada uma estratégia de investimento em renda fixa. De forma resumida, as ações podem ser divididas em duas classes. As ações ordinárias, em que o acionista tem direito a voto nas assembleias, além de receber seus dividendos na periodicidade determinada pela empresa, mas também há as ações preferenciais, em que os acionistas não têm direito a voto nas assembleias, mas eles têm preferência no recebimento dos dividendos, eles recebem os dividendos antes dos demais acionistas, além de terem também preferência no caso de falência ou liquidação da empresa. Aqui no Brasil é mais comum, e a liquidez no mercado é até maior, para as ações preferenciais, que são aquelas com o número no final do código 4. Então, quando a gente pega a Petra 4, isso daí é uma ação preferencial. Se fosse uma Petra 3, seria uma ação ordinária. Mas nos Estados Unidos é um pouco diferente. Quem tem corretora voltada para o público brasileiro aqui no Brasil, o Avenue, o Inter, já percebeu que nós não temos acesso à escolha do tipo de ação. Isso porque aqui só é comercializado, só é negociado ações do tipo ordinárias. Então, quando a gente compra lá no nosso home broker, da Avenue ou do Inter, enfim, o que nós compramos, o que nós temos em posse é uma ação ordinária. Para que nós possamos ter acesso a uma ação preferencial, nós precisamos ter conto em alguma corretora americana, porque aqui no Brasil nós não conseguimos ter acesso a esse tipo de ação. E por que nós estamos falando que ações ordinárias é um tipo de estratégia de investimento em renda fixa? É renda fixa no sentido em que os dividendos pagos são fixos e o que sobra são distribuídos para os acionistas ordinários. Além disso, normalmente possui um prazo de vencimento, mas não necessariamente a empresa vai resgatar aquelas ações quando esse prazo chegar. Então a gente precisa também, e isso é muito importante, se você quer realmente um investimento de curto prazo, nós precisamos analisar se a empresa de fato vai resgatar naquele prazo que foi determinado, porque isso não necessariamente pode acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma empresa que não está determinada se ela vai ou não resgatar, mas que de acordo com a nossa análise, eu acredito que ela vai de fato resgatar, então ela seria considerada realmente um investimento de renda fixa de curto prazo. Exemplo que eu trago aqui de uma ação preferencial de curto prazo é a série J do Citigroup, código de negociação C.pj, que inicialmente foi emitida ali em 2013. Essa ação, nos 10 primeiros anos, ela pagou dividendos fixos na ordem de 45 centavos de dólar por ação. Em setembro, a empresa, ela terá que resgatar as ações ou ela poderá mantê-las em circulação. Caso ela decida não resgatá-las, os dividendos passam a ser variáveis e serão calculados de acordo com a taxa LIBOR, que é uma taxa de referência no mercado interbancário, mas 4,04%. Como a taxa SOFR, que é a taxa média de overnight calculada pelo FED de Nova York, está substituindo a taxa LIBOR e excede 4,5% nos últimos três meses, o dividendo variável pode chegar a 8,5%. Então, o que nós acreditamos que seja mais provável é que o Citigroup vá, de fato, resgatar essas ações em setembro, porque, caso contrário, ele teria que pagar um dividendo com yield muito alto. Então, mesmo caso ele opte por, de fato, resgatar essas ações em setembro, nós teríamos aí uma situação, uma ação com um yield muito alto para um resgate ainda em setembro. Nós acreditamos que é isso que o Citigroup vá fazer, porque, caso ele não faça, o custo para ele vai ser muito alto mantendo essas ações em circulação. Mas o que a gente pode perceber aqui, entre os bonds e as ações preferenciais, é, de fato, o prazo de resgate. Os bonds, eles têm o prazo de resgate, chega aquela data, os bonds serão resgatados. No caso das ações preferenciais, nós precisamos analisar a probabilidade de que vá existir o resgate, o que não sempre, o que não necessariamente pode vir a acontecer. No caso do Citigroup, nós acreditamos que o Citigroup vá resgatar, assim como todo mercado acredita que vai existir o resgate, uma vez que o yield vai ficar muito alto, o rendimento vai ficar alto demais para o Citigroup pagar, caso ele opte por não resgatar. Mas o importante é que, quando nós optarmos pelas ações preferenciais, como uma estratégia de investimento em renda fixa, nós precisamos, de fato, analisar esse prospecto inicial das ações preferenciais, e verificar se, de fato, naquela época estabelecida, vá ou não existir aquele resgate. Portanto, se o investidor deseja investir seu dinheiro em renda fixa nos Estados Unidos, nós mostramos aqui três estratégias de fazer isso, pensando no curto prazo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe, se tem alguma dúvida, sugestão, deixa nos comentários. Siga também nossa outra rede social, arroba central da estoque. E um abraço e até a próxima!